Bom dia pessoal do CRM Minas Gerais, né? Pois bem, demorei bastante pra trazer essa questão, tá? Esse vídeo aí, porque tava com outros projetos. Infelizmente, eu descobri esse concurso em cima da hora mesmo. Foi um rapaz que veio falar comigo, tá? Pediu pra trazer materiais e eu coloquei um vídeo, acho que quase umas 3 semanas atrás, tá? E agora trouxe a continuação. Lembrando que tem materiais disponíveis, tá? De que? Das resoluções do CFM, tá? Tem resoluções do CFM, tem o regimento eterno dessa, do CRM e MG, tá? Em questões, são mais de 45 questões do PDF. Se quiser dar aquele sprint final na prova, né? Falar comigo no WhatsApp que eu passo o valor aí super promocional pra vocês, tudo bem? Beleza? Tem um concurso aí no estado de vocês, em geral, o que vocês querem que eu faça, tá? Materiais. Fala comigo aqui no WhatsApp, tá pessoal? Lembrando, eu sou especialista em cargo fiscal de obras e posturas. Então, se não com a Prefeitura aí que tá com esse concurso aberto, tá? Esse cargo aberto. Não tem PDF material aí, você fala comigo no WhatsApp que eu trago pra vocês. Lembrando também, somos especialistas também em lei orgânica, estatuto, regimento interno e as leis do município. Pronto, já falei o que eu queria. Vamos para as questões que são bastante, tá? As atas das sessões serão lavradas em folhas soltas assinadas pelo respectivo presidente e secretário. E nelas se resumirão com clareza os assuntos tratados na sessão, devendo conter, obrigatoriamente, o seguinte, exceto. Letra A. Local e abertura das sessões extraordinárias. B. Nome do presidente da sessão e seu secretário. C. Nome dos conselheiros presentes à sessão. E a letra D. Súmula dos assuntos tratados dos debates e a íntegra das resoluções, propostas e requerimentos apresentados na sessão. Agora, fica com vocês. Pause o vídeo, relê cada item aí, tá? Questionar novamente e marca que ele está incorreto. O item incorreto, pessoal, né? Incompleto, incorreto, é a letra A, tá? Ok, veja bem. O 7 seria o quê? Teu local, teu dia, teu mês, o ano e hora da abertura da sessão, tá? Local, dia, mês, ano, hora da abertura da sessão, ok? Questão 37. Uma pessoa vai falar comigo que não vai cair questão de certo e errado, tá? Que não vê muito fundamento em fazer questão de certo e errado. Pois bem, eu digo a todo mundo aqui. Questões, não importa se certo e errado, não por escolha. Questão é questão, tá? E você aprende de todo jeito, ok? As atas serão encadernadas em livro próprio, com o máximo de 500 folhas, que terá termos de abertura e encerramento assinados pelo presidente e pelo primeiro e segundo secretário, certo ou incorreto. Vamos lá? Pause o vídeo, responda a questão e vamos conferir. Já marcaram o cardeninho aí, pessoal? Já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu neste canal? Já comentou, ativou o sininho para receber todas as notificações? Se você marcou errado, você acertou. Porque o artigo 21 traz o seguinte, que as atas serão encadernadas em livro próprio, com o máximo de 200 folhas, que terá termos de abertura e encerramento assinados pelo presidente e pelo primeiro e segundo secretários. Questão número 3. Nas sessões ordinárias, aprovados os acordos e atas do presidente declarará franca palavra aos conselheiros para comunicações e exposições de assuntos atinentes aos fins do CRMG. É permitida, na parte do expediente, a discussão de matéria que deva ser objeto de deliberação e votação, certo ou incorreto? Agora é com vocês, pessoal. Vamos lá, marcar o nosso item aqui, incorreto, certo, beleza? Eu marcou errado. Acertou. Temos aqui o artigo 22 e seu parágrafo único, tá? O início da questão, tá? Tá até certo. O que vem errado aqui é a segunda parte. Veja bem. Nas sessões ordinárias, aprovados os acordos e atas do seu presidente, declarará franca palavra aos conselheiros para comunicações e exposições de assuntos atinentes aos fins do CRMG. Já o parágrafo único diz o seguinte, que é vedado, tá? Será vedado, na parte do expediente, a discussão de matéria que deva ser objeto de deliberação e votação, salvo, pessoal, a aprovação da redação de atas e acordos, tá? Então, será vedado aqui, na parte do expediente, a discussão de matéria que deva ser objeto de deliberação e votação, tá? Essa parte aí tem que ser vedada, segundo o parágrafo único, ok? Vamos para a 39. O adiamento da apreciação da matéria constante da ordem do dia somente poderá ser requerido e decidido antes de ser iniciada a sua discussão por decisão do plenário, tá? O adiamento da apreciação da matéria constante da ordem do dia somente poderá ser requerido e decidido antes de ser iniciada a sua discussão por decisão do plenário, certo ou incorreto. Vamos pegar a caneta e toca aqui para desmarcar o gabarito. Se você marcou certo, você acertou. Temos o artigo 25 na tela para vocês. Queria ser o seguinte, que o adiamento da apreciação da matéria constante da ordem do dia somente poderá ser requerido e decidido antes de ser iniciada a sua discussão por decisão do plenário, gabarito certo. O mandato da diretoria será de letra A, 10 meses, B, 15 meses, C, 20 meses ou D, 30 meses. Vamos lá, pessoal, marcar o gabarito. Todo mundo aí já está ligado na questão? Simbora! Se você marcou a letra C, parabéns, tá? Temos o artigo 29 na tela aí, dizendo isso. O mandato da diretoria será de 20 meses. Próxima questão. Vamos lá, pessoal. Haverá registro prévio da chapa completa para a eleição da diretoria do CRMG que deverá ser feita por meio de requerimento ao presidente, acompanhado dos termos de anuências dos candidatos aos respectivos cargos de diretoria via protocolo da secretaria do CRMG com prazo mínimo de antes da data da eleição. Então, qual prazo é esse? Letra A, 2 dias úteis, B, 5 dias corridos, C, 2 dias corridos, O, D, 5 dias úteis. Agora é com vocês. Questãozinha aqui marota para a gente, né? Faço aí, vamos lá. Acabando a questão, turma, é a letra D, ok? 5 dias úteis. Temos aqui um trecho para vocês, tá? Que haverá registro prévio da chapa completa para a eleição da diretoria do CRMG que deverá ser feita por meio de requerimento ao presidente, acompanhado dos termos de anuências dos candidatos aos respectivos cargos de diretoria e a protocolo da secretaria do CRMG com prazo mínimo de 5 dias úteis antes da data da eleição. Letra D, ok? Questão 40 e 2. A eleição da diretoria se fará entre 20 e 30 dias antes do término do mandato da diretoria em exercício, salvo o início de mandato dos conselheiros, quando a eleição será feita no mesmo dia. imediatamente após a posse dos conselheiros. Pause o vídeo, faz aí novo, lê a questão, escolhe o item, se está certo ou se está errado e vamos conferir. Gabarito está correto. Temos aí o artigo 31 na tela para vocês. A eleição da diretoria se fará entre 20 e 30 dias antes do término do mandato da diretoria em exercício, salvo o início de mandato dos conselheiros, quando a eleição será feita no mesmo dia e imediatamente após a posse dos conselheiros. Correto. Questão 40 e 3. E a penúltima do dia. Compete a diretoria como órgão executivo do CRMG, exceto letra A, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável aos conselhos de medicina, b, cumprir e fazer cumprir as resoluções e deliberações do plenário do CRMG e da Assembleia Geral, c, administrar os serviços, o patrimônio e as finanças do CRMG, d, indicar um de seus membros para cada comissão prevista neste regimento onde couber, letra E, apreciar e deliberar sobre as justificativas de faltas dos conselheiros sem a necessidade de ser comprovada. Qual o item aí, dos 5 aí, está em correto? A, B, C, D ou letra E? Pessoal, vamos aqui marcar o item, tá? Lá vai ter a questão, pessoal, é a letra E, certo? Ou errada é a letra E? Pois bem. Porque, pessoal, veja bem, ela vai apreciar e deliberar sobre as justificativas de faltas dos conselheiros desde, pessoal, que é devidamente fundamentada e comprovada em tempo hábil, tá? Então, tem que ser fundamentada e comprovada em tempo hábil, tá? Chegamos à última questão do dia. Se esse vídeo gostou, merece o likezão, deixe o likezão no vídeo, compartilhe com os amiguinhos, familiares aí, tá? E se inscreva, tá bom? Vamos lá? Pessoal, vamos finalizar o material hoje, né? Ficou bom, encontrou? Isso aí, vamos para o próximo vídeo, tá? A, B, C, D. Qual o item errado aí? Se você marcou a letra B, porque isso aí, pessoal, é uma competência ao primeiro secretário, tá? E não ao presidente. Porque ele vai secretariar as reuniões da Assembleia Geral, do Plenário e da Territoria. Gabarito letra B. Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão no vídeo, tá? E até o próximo. Tchau.